A feira flutuante da Manoas Moderna, no centro, foi inaugurada hoje. A feira é a primeira com essa estrutura no Brasil. A balsa irá abrigar 221 box destinados ao setor do peixe e da carne. Atingidos pela cheia do Rio Negro, os permissionários ficarão pelos próximos três meses na estrutura flutuante, tempo esse que é estimado para que aconteça a vazante. A entrega da estrutura coincidiu com o nível do rio alcançando 29 metros e 77 centímetros, a mesma de 2009, sendo a segunda maior cheia dos últimos 100 anos. Além disso, foram instalados banheiros químicos e uma rede de tratamento de água para garantir que nenhum dejeto seja lançado no Rio. Siga bem informado, continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube, o Real Time Notícias. Tchau.